Fala pessoal, tá na rede em Guarapari, Pé na Areia, com o Krigo, a voz do Exalta Samba, a voz pioneira hoje em Guarapari, né? Sim, tentando usar minha voz muito de cantor bom aí. E a gente experimentou a moqueca capixaba, deu tempo? Não deu tempo, mas eu comi bastante coisa boa aqui. Pretende voltar outras vezes? Com certeza, aqui é meu lugar. O que achou da casa aí, Pé na Areia? Bom, na verdade eu fiz agora em Vitória e Espírito Santo e vim pra cá. Pé na Areia tem muito a ver com samba de raiz, o pessoal conhece muito samba. Então fica fácil pra gente, que a gente não canta só o que é o de prática, que são as músicas do Exalta, mas cantar fundo de quintal, dizer que é pagodinha, sempre vão. Bacana, e valorizando também os artistas da terra, que é bacana. Na verdade foi isso que eu disse, tem gente melhor que a gente aqui. Bacana, bacana. É a moqueca, melhor que a capixaba ou a baiana? Na verdade eu não sei, porque as duas são parecidas. Alô, bota na rede, valeu. Fala pessoal, beleza? Continuamos aqui no Pé na Areia. Rodolfo João também fez a parceria com o Krigo aqui no palco. Bacana, né cara? A história, juntando história, né? Cara das antiga, você também, que é o novo vertente do samba do capixaba ou Espírito Santo. Obrigado, gente, vocês que estão assistindo a gente aqui. Pô, foi uma realização de um sonho também, né? Eu criei uma referência não só para mim, mas para o meu grupo, para todo mundo do grupo. Para muita gente do samba e do pagode, sou fã dele. E fazer essa parceria com ele no palco foi top, cara. Foi top mesmo, muito bacana. E você com a banda nova surgindo aí também. Legal essa interação também, o samba do Rio de Janeiro com o samba capixaba, né? É bom, é sempre bom, né? A gente vive aprendendo, a gente vive buscando, vendo os grupos do Rio, de São Paulo, para a gente poder ter referência, né? E esse bem bolado, o samba capixaba com o samba do Rio, com o samba de São Paulo, é muito maneiro. Coisa boa, demais. E carnaval, espero que se tiver carnaval, pandemia não voltar, tudo certo também para estar na Avenida em Guaraparina. Rapaz, carnaval, para quem não lembra, somos bicampeão pela juventude, estamos aguardando aí, vamos atrás do Tri, se Deus quiser. E o Mundo E, quem quer encontrar, como faz? Quem quiser contratar o grupo Mundo E, tem o Instagram do grupo, só entrar no Instagram do grupo, arroba o grupo Mundo E, D-U, entendeu? E vai entrar em contato, lá vai buscar todas as informações, só mandar mensagem lá que a gente responde na hora. Show de bola, você está na região Guarapari, pé na areia, show do Crigo com a galera do Mundo E. Valeu!